E aí E aí Falti, Lébolo, aqui. Merak, não, merak. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ah, que coisa, sabe? Sabe aqui, sabe? Zdravo, Sari Nengia. Aqui, amém. Nomem, tamo, Sli Minei e Guilhi e Cefrinache. Quem diga, seama, que te conhece. Esse aqui é um pouco a minha família, né? Tô aqui, sabe? Não, é a minha mãe. Tô com a minha mão. Tô com a minha deção. Tô com a minha deção, né? Tô com a minha deção. Tô com a minha deção. Tô com a minha deção. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vou fazer uma música para a nossa sestra Jifrinha. Se você pode ouvir e ouvir. Pouve! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não, 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 não. Por favor. Por favor, não. Pinto, você não pode falar com o meu março. Então, eu vou falar com o oficial. Eu vou falar com o que eu fiz aqui, mas eu vou falar com o que eu fiz aqui. Por favor. Por favor.